Finalmente chegou o Money Gold de Câncer no servidor global pra vocês testarem e cara, nesse vídeo eu vou fazer um compilado de dicas pra vocês serem mestres pra jogar com e contra o Money Gold de Câncer. Então, reformulando aí os X motivos para investir, aqui vai ser várias dicas aí pra vocês jogarem bem com o Money Gold de Câncer, que sim, ele tem altas expectativas por mim pra se tornar meta tupeu, tudo que eu vi lá no servidor chinês. Inclusive, pra quem viu o vídeo do Ioros Divino, né, que saiu essa semana, quem brilhou foi o Money Gold, que até mesmo o combo também é com o Money Gold de lá. Então, vamos falar um pouquinho aqui do Money Gold. Então, vamos conhecer aqui todo o potencial com o Money Gold pra te oferecer pra sua conta. Começar pelos seus status, tá galera? Seu status, ele é muito bom porque ele é um DPS, ou seja, é um personagem aí capaz de eliminar os inimigos dependendo da situação com certa facilidade. Ele é um atacante em área e ainda é tanque, tudo que nós queremos em um personagem. Quase igual o Thanatos, né, causa muito dano e ainda temos sobrevivência altíssima, porém, o Thanatos se cura muito bem sozinho, ele se cura. Agora, o Money Gold cura ainda o seu time inteiro, isso deixa o Money Gold um personagem bem fora da curva aqui em Sanctuary Awakening. E bora lá, conhecer aqui então um pouquinho das suas habilidades, na medida que eu vou lendo as habilidades dele aqui também. Além dessa dica que ele é um bom personagem porque ele tanca muito, vou passando dicas de vantagens e desvantagens com ele, beleza? Vamos começar então pela sua última skill, Rosários de Fósforo. Pra mim, a skill mais importante do Money Gold. A cada 20% que os inimigos perderem de PV durante a luta, ele vai acumulando um Rosário no inimigo, que é uma esfera que fica rodeando os inimigos, tá? E vai acumulando, né, conforme você vai causando os danos no limite de até 3 esferas, tá certo? E essas esferas fazem com que ele aumente os seus status. O que que ele vai aumentar? Ele vai aumentar aqui, ó. Vamos lá. Para cada Rosário, né, para cada Fósforo que ele gerar, ele vai absorver. Gerou, é como se ele estivesse absorvendo, tá? O poder de suas almas por meio dos Rosários. Cada Rosário de Fósforo gerado aumentará sua resistência a dano, tanto físico quanto cósmico. E o PV máximo e o ataque cósmico em 4%, podendo acumular até 15 vezes. Ou seja, se você pegar a calculadora aqui, vai dar 60% que ele poderá aumentar de todos esses 4 status que ele tem. E ele causa dano conforme o PV máximo e o ataque cósmico. Ou seja, aumentando o PV máximo do Money Gold, também ele vai causar dano extra, além de dano cósmico e ataque cósmico que ele poderá ter aí, tá certo? Lembrando que aqui só aumenta dano cósmico, ó, ataque cósmico e não dano cósmico. Também ele ganha um efeito adicional, tá? Quando ele destruir os Fósforos, né, os Rosários, quando ele usar sua skill 3, ele vai aplicar um debuff no inimigo. O Money Gold irá detectar os pontos fracos dos inimigos com os Rosários. Depois, o nível crítico dos alvos e multiplicador de dano cósmico sofre uma redução de 6% para cada um, né? Então, ele pode até 18% por rodada, né? Que pode acumular até 3 esferas. Depois, estourou as esferas, pode acumular novamente, causando mais dano nos inimigos. Sendo assim, ele pode acumular até, no máximo, 5 vezes. Além disso, o PV máximo deles é reduzido em até 5 vezes também. Ou seja, vai acumular aí aquela estratégia de redução do PV máximo com o Hax e com a Persephone para quem gosta de utilizar esses dois personagens. E ele ainda tem um outro efeito passivo, tá? Que chama Chamas Azuis Demoníacas nessa skill. Todas as armas das unidades exigidas pelas Ondas do Inferno serão incineradas na rodada atual. O último alvo que a G receberá dano verdadeiro igual a 12% do PV máximo do Money Gold, tá? Que não pode exceder 400% do ataque cósmico do Money Gold. E a cada rosário de fósforo que o alvo tiver, ainda vai ter um aumento de dano em 15%. Então, seria essa aqui, ó. É o Hecatombe dos Espíritos, tá? Que você tem que utilizar para você ativar esse efeito passivo. É como se ele aqui criasse um plano. Enquanto esse plano estiver ativo, ele usará essa habilidade aqui no final da rodada. Na tradução do chinês, eles permaneceram com o português também. Fala que é o último alvo a agir. Mas em gameplay, a gente vê que ele ataca todos os inimigos. Então, um erro aí de tradução, possivelmente. Um erro de digitação mesmo da explicação da habilidade. Ele acerta todos os inimigos. Sendo que quem tiver mais esferas, vai sofrer mais dano. Isso é muito interessante, que você acumule muito dano durante a rodada. Para gerar mais esferas, para ele causar muito mais dano. Atacantes em áreas e suportes que causam dano passivamente. São ótimos para ajudar que o nosso Money Gold cause mais dano. Porque ele é um personagem que vai causar mais dano conforme os inimigos sofrem dano. Se os inimigos não sofrem dano, o dano do Money Gold vai ser flopado. Tenha isso em mente na hora de montar a build. Que eu vou dar várias sugestões nesse vídeo. Falando em upskill, nessa daqui. Eu recomendo, se você quer um Money Gold jogável, interessante. No mínimo, level 5. Isso mesmo. Porque ele vai ter muitos efeitos acumulando esfera. E se você não evoluir aqui, esse limite de 15 vai reduzindo aqui. 12, 10, 7 ou 5. E é aumento de dano, aumento de PV, aumento de resistência a dano. E também aumento de dano no final da rodada. É muita coisa que o Money Gold ganha com essa skill. Então, se você quer um Money Gold decente, tenha prioridade nesse skill level 5. Se você não tiver ela level 5, ele vai ter os buffs e tal. Mas dá uma diferença bem grande pra cada um level que você vai subir. Se tiver condições de deixar essa level 5, eu deixaria ela level 5. Beleza? E indo aqui para a sua próxima skill aí, que é a Tome dos Espíritos, que é a sua skill 2 de custo 1. O que ele vai fazer nessa habilidade aqui? Ele vai dar um ataque em área, tá? Igual a 12% do PV máximo do Money Gold. Ou seja, quanto mais PV ele tiver, mais dano ele vai causar. Além de ataque Cosmos também. Porém, ele tem um limite de, no máximo, 400% de multiplicador de dano. Caso exceda, né? Esse dano aqui, ele tem um teto de dano pra causar. Ou seja, um limite de mais ou menos 3 ataques básicos e meio. Continuando. Money Gold também vai enfraquecer os vínculos entre os corpos e as armas dos inimigos por 3 rodadas. Que é quando dura esse plano. Não é considerado plano, tá galera? Mas é como se fosse o plano e é esse plano que ativa o ataque passivo no final da rodada. Se você vê que as armas não estão mais em campo, ele não vai dar aquele ataque no final da rodada. Então é muito importante que você utilize esse skill. Se os inimigos se curarem, o PV dele superar que forem acima de 80% após ser restaurado. Com redução de 10% a cada rodada, se a habilidade do Money Gold ainda estiver ativa. Ou seja, ele vai reduzir a cura dos inimigos quando eles estiverem com 80% ou mais da sua vida, tá certo? É, 80% é bem pai. O inimigo já está quase a vida cheia, né? A cura que você der a essa potetagem será reduzida em 80%. Ou seja, se a Saori está curando 30 mil lá. Então, 30 mil menos 80%. A Saori iria curar 6 mil nesse exemplo pra cada rodada que ela dá, tá bom? Enquanto isso, Câncer viajará pelo reino dos espíritos e ganhará imunidade a controle básico. E o tempo que espera é duas rodadas. O tempo que espera aqui é como se fosse a Atena, tá? A Atena ativa o plano e aí o plano dela desativa passivamente a mesma vibe aqui do Money Gold também. Então, ele usa essa skill, ou recomendação, skill 1, skill 2 na roda da 1, na 2 e a 3, skill 3. E depois ativa essa novamente e fica assim, skill 2, skill 3, skill 3, skill 2, skill 3, skill 3. Normalmente, você vai utilizar essa habilidade assim, a menos que na roda da 1 você tenha energia pra usar a skill 3 e os inimigos estejam com muitas esferas. Se você não conseguir montar uma build ou não conseguir causar muitas esferas na roda da 1, você vai querer usar essas aqui, principalmente se o inimigo tiver controle. O que é que é controle básico, né? É um novo texto que a GT introduziu aqui o Tencent, né? Controle básico seria congelamento, sono, atordoamento, controles especiais, exílio, kawaiakus, tá? É um controle especial, o dragão marinho também é um controle especial. Pra restrição, que é Minos e Shun de Andrômeda, né? O classe A, esses seriam os controles especiais. Mas atualmente, no meta, teremos aí o Minos e o Kano de Água Marinho e o Ayakus para calterar o Manigold, tá? Agora, Yoga Divino, Build de Gelo, Sorrento. Se ele ativou o plano, né? Ativou a skill 2, ele será imune enquanto o plano estiver ativo, tá certo? Porém, essa imunidade você só ganhará no level 4. Então, é uma skill pontual, ela vai servir principalmente pra ser anti-meta desses personagens que eu disse pra vocês de controle. Build de congelamento, Sorrento. Mas mesmo assim, se o inimigo quiser controlar o Manigold, ele poderá, se ele tiver, por exemplo, o Dafteros com Sorrento. Vai controlar. O Yoga Divino, possivelmente o Yoga Divino vai ser mais rápido do que o Manigold. Então, vai controlar. Seria mais aqui contra o Build de Congelamento, contra o Dual Camus, né? Que aí ele seria aí congelado depois na maioria das builds. Então, ele seria mais efetivo assim. Contra também o Saga Sapuri, né? O Saga Sapuri na roda da 1, ele normalmente vai ativar a sua skill 2, a sua skill 3. Então, ele vai ficar imune à confusão também. E seria isso. Então, é bem difícil deixar ele imune. Só se o inimigo não ativar a skill 2 dele, que aí você tenta usar a confusão do Saga Sapuri. Que aí vai ficar OP usar a confusão do Saga Sapuri no Manigold. Tá certo, galera? Então, essa aí seria a recomendação da skill. O que eu acho que ela será interessante? Se dá pra deixar ela level 1, tá? Você vai perder a imunidade, mas se você tem poucos livros, dá pra deixar level 1. Porém, se você faz questão da imunidade, que ela causa um pouquinho de dano a mais, level 4, né? Então, essa aí seria a minha sugestão dessa skill, tá certo? E seria isso. O resto é porque você só vai usar ela muito pouco. E o dano que ela causa no final da rodada vai ser referente ao up skill do Rosário de Fósforo. Por isso que eu acho muito importante que essa skill esteja no level máximo, tá certo? Então, indo aqui pra sua terceira skill, Hecatombe dos Espíritos. Isso que é uma das principais skills que você vai ver em gameplay. Embora essa aqui é a melhor pra upar, essa aqui é a que a gente vai prestar mais atenção. Porque ela vai ser a que causa dano e que cura o seu time. Então, o Manigold detona os Espíritos à sua volta, causando dano cósmico igual a 25% do PV máximo do Manigold. E recupera uma quantidade de PV igual a 20% do seu PV máximo para todas as unidades aliadas. Enquanto isso, ele detona todos os Rosários no campo de batalha uma vez. Cada Rosário aumenta o dano e o efeito de cura em 20%, não podendo passar de 1500% de dano. Que é um teto que o Manigold tem para causar dano. Ou seja, a estratégia do Manigold é a seguinte. Você vai acumular o máximo de esferas antes dele jogar. Você pode deixar o Manigold lento para que os seus atacantes, os seus causadores de dano, causem muito dano e na hora que o Manigold chegar, ele estoura muitas esferas. Ou você pode usar uma build de Manigold rápido e aí você usou lá a build de atacantes mais lento, igual o Nero, por exemplo, igual o Aphrodite. E aí, na rodada 2, por exemplo, ele já começa, já estourando todas as esferas que você conseguiu acumular na rodada 1. Então você tem essas duas estratégias de Manigold rápido e de Manigold lento também. Aí você tenta montar as builds do que você acha melhor também. Bem, essa skill aqui é muito importante que você tenha um level alto, porque ela está responsável pelo multiplicador de dano barra cura do seu Manigold. Mas eu oriento começar a partir do level 3, se tornando um personagem até barato, né? Então se você pensar que dá para jogar com ele 1, 1, 3, 5, dá apenas 13 livros. E vai melhorando essa skill aqui até deixar no nível 5, que aí ele vai gastar 20 livros. Um personagem baratinho de se jogar. Uma outra sugestão, que inclusive dá para fechar a build de treinamento, para você fechar todo o treinamento no lançamento dele. 1, 4, 5, 5, você já faz os 11 up skills e vai ganhar a imunidade aqui do Manigold. Muito interessante essa sugestão aqui que eu deixo para vocês, tá? Então, seria isso. E para fechar aqui, temos o ataque básico. O ataque básico você normalmente não vai usar, tá? Eu não recomendaria você gastar livros azuis aqui no ataque básico. Mas se você quiser aproveitar a restituição, né? Que vai até o level 3 da restituição, você vai ganhar um efeito adicional. Ele vai gerar no inimigo que ele atacar uma esfera extra, né? De rosário no inimigo. Ele só ganha no level 3. E até o level 5 ele não gera esferas extras, tá? Então ele só vai aumentar o dano. Então aqui até o level 3 já está beleza o Manigold. Então o Manigold legal seria 3, 4, 5, 5. Se você quiser gastar mais 3, eu não vou gastar esses 3 aqui no meu Manigold. Já o meu Manigold provavelmente deve ficar 1, 4, 5, 5. Mas eu vou trazer o vídeo da versão final do meu Manigold aí para vocês também. Então ele vai causar dano igual ao seu PV máximo, né? E a partir do level 3 ele gera um rosário no inimigo. Quando que você vai usar essa skill? Só para vocês terem noção. Que é meio que obrigatório você usar a skill 2 dele já de cara para ativar o plano e o ataque final, tá? E você depois vai querer usar essa skill para você ficar curando o seu time. Embora você vai detonar todas as esferas do inimigo, caso o inimigo sobreviva, ele já vai gerar esferas novamente conforme o dano causado no inimigo. Então você vai querer utilizar essa skill 3 dele de toda forma. Então você não pensa em usar essa skill. Com o Show MM não vai rolar, né? É muito melhor você dar duplo turno para outros personagens, a menos que só sobrou o Manigold, né? Obviamente. E também a Artemis, por exemplo, você vai querer, como eu disse, usar skill 2 e skill 3. Você não vai querer usar ataque básico. Ataque básico você vai usar, caso o inimigo, sei lá, flopou suas energias, por exemplo, com a Comandante Pandora, né? Com a Shaolin, Austerno, que ninguém usa. Também poderá flopar a sua habilidade aqui, no caso, silenciando, né? Ou usando, tipo, o Ayori da Exclamação de Atena. Ou você pode usar como Sasha, né? Talvez a única oportunidade mesmo mais oportuna é com Sasha e... Não, você não vai querer contar com isso, que a galera normalmente não vai querer atacar o Manigold também, que ele é um personagem muito tanque e ele normalmente é um dos últimos a ficar de pé. Então, olha só como o Manigold é muito OP aqui no game. O personagem causa dano, cura e ainda é tanque. Ele tem tudo pra dar certo no meta e no chinês ele já é muito, muito meta mesmo, tá, galera? Então, essas aí foram todas as dicas que eu posso passar aqui falando das suas habilidades. Vamos falar agora de dicas pontuais por personagem. Depois eu vou falar também de builds, de cosmos, de desvantagens, né? De que esse personagem pode quebrar as pernas aí do Manigold. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral, galera, que seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, o vídeo já vai ficar longo, né? Porque há muita dica aí pra vocês serem mestres ao jogar com e contra o Manigold, né? Então, já falei aí sobre Upskill, sobre descrição de suas skills, vamos falar agora sobre parceiros. Então, vamos falar aqui que ele é muito interessante jogar com atacantes que causam muito dano, né? Então, Artemis, embora ele não combina muito bem pra ficar dando tapinha, dependendo da build da Artemis, muitos jogam aí com Shura, jogam aí com Afrodite, são ótimos personagens causadores de dano também. Tem alguns que ainda rolam mais um Tanatsu, por exemplo, ou um Sukiyo, isso facilita demais que você distribua as esferas nos inimigos, tá certo? Então, um Shura e um Afrodite, eles causam muito dano e eles acumulam bastante esferas. O Sukiyo, que é mais pontual, você vai focar em algum personagem, não que seja uma das melhores opções. Atacantes em área e em múltiplos alvos, igual o Afrodite e o Radamantes, são muito melhores para o nosso amigão, qual o nome dele? Manigold, tá certo? Sagsapuri, potencializa o dano da sua equipe inteira, inclusive do próprio Manigold, então ele vai facilitar com que os inimigos tomem mais dano, inclusive os que não estão tomando dano, já que ele tem aquela distribuição em dano em todo mundo, facilitando com que gere bastante esferas. O Orfeu entra na vibe aí de atacantes em área, igual é o Oneiros, mas fora da build do Tapinha, né, que eles são muitas vezes utilizados também. Então, o Shura, que ele contempla aqui atacantes em área e também temos o Tanatus, que é um ótimo personagem atacante em área que não gasta energia, igual é o Shura. E o Tanatus, hoje, no Metro, com vários atacantes em área, ele tá dando muito ataque em área, né, um, dois ataques em área por rodada, sem gastar energia, tirando os cosmos dos inimigos também. Então, o inimigo tem algum cosmo que reduz dano, igual o Fuxia, se o Manigold atacar antes dele reativar o cosmo, vai facilitar bastante aí o Manigold a causar mais dano. Então, aqui tem algumas sugestões de estratégias que vocês já podem utilizar para jogar com o seu Manigold. Obviamente, aqui, apenas uma das melhores opções, mas se você tem outras opções parecidas com essas, há um Saga de Gêmeos, por exemplo, vocês podem utilizar, tá? Esse aqui é mais focado nos principais DPS. Temos suportes também, que são excelentes para serem jogados com o Manigold, né, são suportes que causam dano. Então, o Hypnos, você vai marcar dois personagens, é quase certo que esses dois personagens vão gerar dois a três esferas aí, até a rodada dois. Temos o Lune, o Lune, ele vai aumentar o dano da sua equipe, gerando queimadura nos inimigos, fazendo com que ele sofra mais dano, inclusive, ele pode bufar o... Qual é o nome dele? O Manigold, né, que eu esqueci da hora o nome do Manigold, fazendo com que ele ataque duas vezes na mesma rodada, causando queimadura já na rodada 1, ele usa skill 2, por exemplo, e no final da rodada ele dá mais um ataque, então já gera duas queimaduras em área com o Lune, e o Lune já aumentando o dano dele, e aí, depois de todos os ataques, vai causar dano. E o Lune ainda poderá, dependendo aí da sua estratégia e da sua sorte, bufar algum outro aliado, potencializando mais o dano das queimaduras, fazendo com que as queimaduras causem mais dano, gerando mais esferas para o Manigold. O Shun é um excelente personagem, é aquele, assim, você não vai eliminar meu Manigold, a menos que me elimine, muito bom, dá pra usar o time D de Afrodite, deixando aí insuportável, né, essa estratégia do Shun com o time D de Afrodite, e ele também causa dano a partir da rodada 2, né, que aí ele vai usar a sua corrente ofensivamente em área, fazendo com que os inimigos gerem mais. Esferas, o Doku Divino, ele tá aqui, mas pra gerar energia também, e pra bufar o Manigold, é interessante, porque o Manigold, ele custa 3 de energia, dependendo da build aí, vai ser necessário, esses 3 de energia, essa geração de energia da rodada 2, 3 e tal, e também o Doku jogando depois do Manigold, ele vai bufar o ataque passivo dele no final da rodada, só que aí você teria que, né, muitos jogadores usam o Doku Divino bem rápido, principalmente aqueles que usam o Doku Divino pra bufar o Orfeu com o Defteros, né, e também o Doku com o Cano de Gêmeos pra bufar o Fantasma. Então você vai ter que diminuir a speed do seu Doku pra essa estratégia, por causa que ele vai ser muito melhor ser bufando depois que o Manigold jogar, mais ou menos a vibe do Orfeu, né, quando a gente não usa o Defteros, joga com o Doku depois, então ele vai bufar o ataque passivo e o ataque ativo do Manigold, tá certo? O Aldebaran Divino dá vários ataques aleatórios, potencializando demais o dano nos inimigos, gerando mais esferas, e temos o Shiryu com seus infinitos ataques passivos, inclusive agora com o Meta, com bastante ataque em área, o Shiryu tá muito ofensivo, esse aí é um suporte que combina demais com o Manigold, tá? Então vocês podem ver que atacantes que não causam dano, ou suportes, ó, atacantes que não causam dano é atacante, né, suportes que não causam dano, tipo uma Saori, por exemplo, ou uma Persephone, que são personagens que demoram a causar dano, são opções que você tem que, assim, pensar muito bem antes de colocar, porque eles vão prejudicar o desempenho do Manigold. E atacantes também, de alvo único, como é o Alone, que às vezes elimina, porque o Manigold, ele começa bem, mas ele vai enfraquecendo, porque os inimigos vão falecendo, vão perdendo as esferas, e aí ele vai causando menos dano, porque o dano dele é conforme as esferas. Então, o Kano que fica atacando no início da luta, somente um alvo, isso prejudica a evolução do dano do Manigold. Como personagem, o Kano é excelente, mas como parceiro, não ajuda tanto, né, como parceiro, um Thanatos, um Shuro Divino, um Oneiros, vai ser muito mais útil para o Manigold, tá certo? Então, fica ligado, suportes que causam muito pouco dano também, ah, tipo, o Death Tool dá beijinho, mas não causa dano esse beijinho dele. Então, é legal, porque ele causa um dano, mas é um dano bem baixo também. Então, tem que ficar ligado, nesse quesito dano, é muito importante que cause bastante dano, distribuído em toda a equipe. Por isso que atacantes aleatórios, atacantes em área, são as melhores opções, para você montar uma build, para o Manigold brilhar, na gameplay. Só que assim, aqui eu estou falando, dos melhores combos, para fortalecer o Manigold. Vamos falar agora, da galera que prejudica o Manigold. Então, bora lá. O Hypnus, é um personagem que, é, prejudica o Manigold? Eu deixei aqui, um Hypnus, só para falar que, talvez, né, o Hypnus, ele anula o ataque passivo, no final da rodada, do Manigold, mas para isso, o Manigold não pode usar a Skill 2, porque se ele usar a Skill 2, ele vai ficar imune, e aí, o, o, como falam? O Manigold vai anular, né, o pesadeiro do Hypnus. Então, por exemplo, começou a luta, ativei lá no Manigold, beleza, vou causar dano no Manigold, até chegar a vez do Manigold, depois, ele vai ficar imune, tá certo? Então, tem que ficar ligado, nisso aí, do Hypnus também. Comandante Pandora, por que ela está aqui? Além de ser uma personagem rápida, que pode controlar o Manigold, também, ela também, pode controlar, algum outro personagem, que joga antes do Manigold, e o Flagel, tirar 2 de energia, prejudicando, o desempenho do Manigold. Ah, eu queria usar o Manigold, e o Cano na rodada 2. Mas aí, veio a demônia, controlou lá, o Doku Divino, e aí, você vai poder usar, ou o Cano, ou o Manigold. Então, ela pode prejudicar, porque o Manigold, é um personagem, de custo alto, tá? Albáfrica, porque o Albáfrica, é um anti-meta, de cura, e de atacantes em área. Ou seja, é um anti-meta, do Manigold, duas vezes. Vai prejudicar, o dano do Manigold, e vai prejudicar, a cura do Manigold. Hoje, para mim, o maior, cauta, o maior, enfraquecedor, do Manigold, é o Albáfrica. Se você, está tendo dificuldades, para jogar, contra o Manigold, só com o Albáfrica, na sua conta, na sua comp, caso você tenha, obviamente, que vai prejudicar demais. Além disso, temos o Shun, o Shun, ele é um personagem, que como o Manigold, é um atacante em área, então você não vai atacar, muitas vezes, talvez, dependendo da situação, todos os personagens, então o Shun, ele vai poder, tankar bastante, uma equipe, do Manigold, aos atacantes em área, principalmente se tiver, o Albáfrica, mas Shun, prejudica demais, é um Shura, causando menos dano, é um Manigold, causando menos dano, é um Tanato, causando menos dano, já que a maioria, dos jogadores, usa atacantes em área, com, com o Manigold, a maioria dos jogadores, com o Manigold, usa atacantes em área, então o Tanato, também, ele está aqui, como parceiro, e também, como um, counter, não, um personagem bom, para jogar contra, porque o Manigold, ele vai dar muito, ataque em área, dar dois ataques em área, encher mais da metade, da barra do Tanato, e o Tanato, é quase certo, que ele vai viver, dando ataques em área, e se desativando, o Cosmo, lendário do Manigold, também, então, se o seu Manigold, está lá, para Cosmo de dano, ele não vai ter um dano, tão efetivo assim, também, e um Shiryu, está aqui, porque o Shiryu, é counter duas vezes, primeiro, porque o Shiryu, é um caçador, de atacantes em área, vai dar muito, ataque em área, então, é interessante, todas essas opções aqui, exceto o Hypnus, Bunny, essas aqui, são as melhores opções, principalmente o Shiryu, a Bafka, e Tanato, caso você não utilize, no seu time, óbvio, então, essas seriam as melhores opções, então, o Shiryu, ele vai dar muito, ataque no Manigold, salvo se você usa, o combo do Shun Divino, que aí, você só vai atacar, o seu Shun Divino, com o Shiryu do inimigo, e outro detalhe também, geradores de shield, e hoje, o melhor gerador de shield, é o Shiryu, por que, nem? Porque as esferas, elas só são geradas, conforme, vai perdendo o PV do inimigo, então, a barra cinza, não conta para o Manigold, gerar, as esferas extras, no campo, os fósforos, então, o Shiryu, vai gerando lá, várias esferas, várias, como é que fala? Shieldzinho, prejudicando, também, que o Manigold, gera esfera, obviamente, na rodada 1, sei lá, ele vai gerar, duas esferas, até o Shiryu começar a aplicar, o Shield, né, porque ele vai arrancar, o Shiryu só vai começar a aplicar, depois que o inimigo perder 50% da vida, beleza, é fácil o Manigold, gerar duas esferas, conforme, o Shiryu esteja no campo, mas depois, se você não conseguir ficar causando tanto dano no inimigo, assim, o inimigo permanecer com o PV baixo, Shiryu vai gerando o Shieldzinho, e aí, vai prejudicando a geração de esferas no inimigo, beleza? Então, esse aí, seriam algumas estratégias para você enfrentar o Manigold, ou, banir, caso você utilize o Manigold. Então, algumas coisas pontuais, né, que eu separei aqui, então, o Dragão Marinho também vai ser uma comp interessante, de jogar com o Manigold, que eu gostaria de testar, né, o Cannon, como eu disse para vocês, ele é top, mas, não seria uma das melhores opções, como parceiro, mas, como personagem, ele é top, a Sasha poderá dar o benefício do contra-ataque para o Manigold, o Ayakos e os seus controles especiais, estilo Ayakos, seriam os counters, também, do Manigold, e ele vai ter vantagem com ter controles genéricos, congelamento, sono, atordoamento, o Manigold vai ficar imune, a partir do momento que ele ativar, a sua skill 2, agora, nós vamos falar um pouquinho de Cosmos Lendário, ou nem, quais seriam as melhores opções, tem muitas opções, muitas opções, para Cosmos Lendário, tem Cosmos de Debuff, né, um Jacinto, Elf de Sangue, ou o próprio Desacelerador, como ele dá dois ataques em área, então, ele vai aplicar o efeito, duas vezes também, você pode usar Loreiro, em uma build de cura, não recomendo tanto, eu prefiro, ele cause mais dano, ou tenha maior sobrevivência, mas, se você quiser usar ele como cura, também rola de utilizar, tá certo, é, Corrente de Hephaestus, eu não recomendo, tanto, porque os inimigos, teriam que ter alguém, com mais de 70% de vida, então, são mais víbora, possivelmente, a maioria das lutas, vai ter alguém, mais lento, que o Manigold, já que ele tem uma velocidade média, então, é quase certo, que vai ter gente, mais rápido do que ele, e mais lento do que ele, vai ser muito pontual, uma speed, onde todo mundo, tenha mais de, 350 base, ou menos de, todo mundo, menos de 300 speed base, né, então, é muito difícil, encontrar com o Percin, então, uma víbora, é melhor, tá certo, outra aqui, que é interessante, para ele, como, vamos ver aqui, deixa eu conferir aqui, o próximo, seria Fuxia, né, se você usar, uma build lenta, ou não muito rápida, ou não focada, em full speed, triple speed, Fuxia também, é interessante, que céu e terra, como eu disse para você, sempre vai ter alguém, mais lento do que você, então, céu e terra, e víbora, seria a build, para colocar o, money gold, de, de dano, mas eu sou mais céu e terra, porque dependendo, no final da luta, pode haver alguém, mas só mais lento que você, e aí, o money gold, vai perder o bônus, do céu e terra, da víbora, a céu e terra, pelo menos, acumula aí, o bônus, por duas rodadas, caso não tenha ninguém, mais lento que você, né, para ativar, mas tem um bônus ali, acumulado também, beleza, eu visco como uma outra, coisa de cura, mas, eu não gosto, né, da estratégia da cura, para ele, e tem a maçã dourada, que eu acho que pode ficar, também interessante, para o money gold, principalmente, os money gold rápidos, sendo que eu ainda, não testei, maçã dourada, né, então, eu não estou jogando, para ver, para essa semana, né, estou fazendo, três derrotas diárias, de desconexão, mentira, teve duas aí, que eu consegui vencer, mas, é isso galera, é que consegui jogar, né, e vencer, então, essa aí, seria a sugestão, de build, de, para o money gold, referente a cosmos, né, vamos ver aqui, os cosmos, que você poderá colocar nele, eu, curto mais o money gold, na vibe, de, de dano, tá, você pode usar a vibe, de cura dele, também, focando em sub-atributos, de cura, mas, eu curto mais, focar em ataque cósmico, dano cósmico, e PV perceptual, principalmente, PV perceptual, para ele, ficar muito mais, estancudo, eu gostaria de speed, no meu também, mas, vamos ver como é, que vai ficar, essa speed, vai depender, de como, eu vou formar, as minhas, formações, aí, com o money gold, né, porque, tem que ter, aquela sincronia, de speed, igual eu disse, para vocês, já, se ele ficar muito rápido, com meus atacantes, talvez, eu coloque ele muito rápido, para ele já iniciar a rodada 2, já, causando muito dano, ou posso deixar ele mais lento, que os meus atacantes em área, seria o Shura, seria o Oneiros, eu ainda vou ver, quando eu pegar o meu, e buildar o meu, mas, aqui, seria mesmo, focar aí, em dano, seria o Cântico do Dragão, o mais pop, né, para atacantes em área, também temos o Tebas, então, foque principalmente, aí, no sub-atributo, que você achar, mais interessante, no Lunar, você só vai mesmo, focar o sub-atributo, não tem nenhum Cosmo, assim, a cara do money gold, então, quero mais speed, foca aí, o que que dá mais speed, né, quero mais sobrevivência, foca aí, o que que dá mais PV, para o money gold, PV percentual, tá, esse aí, seria o foco, e depois você foca aí, ataque Cosmo, dano Cosmo, e também, speed, conforme, a ordem da fila, do seu time, estrela, nós já temos aqui, mais opções, temos uma lua nova, que vai ser, o mais rápido, mas eu não recomendo, vai diminuir bastante, a speed dele, então, temos aqui, o beija-flor, que vai ter speed, com ataque Cosmo, aumentar o dano, temos o livro de cura, focado em cura, mas eu não acho, que seja interessante, essa build, aqui, dele também, o que eu acho, que vai ser, mais utilizado, vai ser, o mundo inferior, focado em dano, vai ter aqui, perfuração de dano, cósmico, e PV, né, mais 10%, e também, temos o Gardena, que vai dar, o PV, a velocidade, e também, a resistência, a dano cósmico, então, o mundo inferior, focado mais, em dano, e a Gardena, vai aumentar, um pouco o dano, mas também, vai aumentar, a sua velocidade, tá, então, Gardena, e mundo inferior, seriam os que eu acho, mais interessante, para o, a build, do nosso amigo, Money Gold, então, vamos fechar aqui, com uma replay, né, se você ainda não manja, do Money Gold, eu vou dar algumas, vou narrar, né, essa gameplay, que eu fiz, contra o Naxx, aqui, que também, está jogando, com o Money Gold, então, ele está aqui, com uma comp, bem interessante, tem ali, o atacante em área, tem o Shiryu, só o Shun, que está meio, obsoleto ali, na speed, né, tem o Kano, que eu não curto tanto, mas ele está usando o Kano, como gerador de energia, deixa eu ver, ele está usando o Kano, como gerador de energia, então, tem o Ofeu, aqui, já começando, causando dano, em todo mundo, já, ele já tem, ali, ativou o skill 2 dele, esse é o plano, né, fica essas alminhas voando, é o plano, que eu falei, para vocês, usei o meu também, ele já aplicou aqui, a imunidade, o Shiryu, dando um ataque em área, e o meu Tanatsu, dando um ataque em área, também, já começando a gerar as esferas, está vendo, com a ajuda do Ofeu, também, então, esse aqui, é o estilo de build, que você vai utilizar, olha só, o Shiryu, ele não vai ficar ganhando esfera, por causa, que ele tem muito shield, então, por isso, que o shield, prejudica, aí, contra o Money Gold, mas, eu consegui, gerar, olha só, o tanto de esfera, que eu consegui gerar, e, depois, aqui, desse último ataque, do Shiryu, vamos ter os ataques, passivos, do Money Gold, então, ele, vai causar o dano, ali, o meu Shiryu, infelizmente, falecer, ó, o dano, meu sem fúxia, ó, o dano dele, eu não sei que cós, que ele está usando ali, e, eu estou de fúxia, então, olha o tanto de dano, que eu estou, tancando, então, o Tainato, deu dois ataques, sem área, aqui, eu já consegui, olha, gerar muita esfera, todo mundo, ali, praticamente, com três esferas, né, exceto o Shura, né, o Shura, ele está com, com seu escudo, de zero dano, então, como ele é um alvo único, que você foca, em quem ainda não tem três esferas, olha o dano, que o Manigold dele, vai causar, e depois, o tanto de cura, que ele vai receber também, curei pouco, ah, não, ele não teve, porque ele gastou, as energias, né, do, do, como é que fala, do cano, ali, atacou, tem muito mais personagem, então, ele causa muito mais dano, ele cura muito melhor, do que o meu, e aí, aquela desvantagem, que eu disse para vocês, né, a luta vai prolongando, e os personagens, os inimigos, né, vão diminuindo, e aí, ele vai ficando fraco, é aqui, que, você espera, ter alguma segunda opção, para agilizar, mas, esse dano final, do Manigold, ele ainda continua, muito ofensivo, porque ele já vai estar, com o buff dele, no máximo, né, aqui, que vai aumentar, o PV dele, no máximo, então, o dano dele, vai ser mais interessante, quando, tá com, os 15 buff dele, né, então, na primeira rodada, talvez, ele não esteja, com 15 buff, então, o dano dele, vai ser menor, mas, normalmente, na rodada 2, ele já está, com 15 buff, aí, o dano dele, já melhora, bastante, tá certo, então, é isso galera, esse foi o compilado, de dicas, para jogar, com o Manigold, se, você tem mais alguma, dica, para jogar, com o Manigold, deixe aí, nos comentários, gostaria muito, de ouvir aí, as suas dicas, e, é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, aí, essa vibe, do vídeo de hoje, ficou enorme, então, deixe aí, seu feedback, sobre essa nova forma, de trazer review, para vocês, e, nos vemos no próximo vídeo, valeu, e fui! E aí, 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 E aí,